Fala aí galera, hoje eu trago pra vocês Blade of God, um jogo estilo Devil May Cry E God of War, um jogo que é pago, só que as fases iniciais são grátis Não tô jogando aqui no meu celular, tô jogando no Galaxy S9, beleza, no celular emprestado Então, vamo lá, vou jogar um pouquinho aqui do início no meu celular, véi Ele travou muito, muito, deu vergonha de trazer gameplay, então não trouxe Então tô usando o celular aqui E o jogo vai tá aí no comentário fixado Eu lembro que eu vi essa beta, a beta do jogo faz um tempo Tava em chinês o game, saíram uns 10 minutinhos Agora o jogo tá completo, já que tem que pagar, eu não sei o que é que tá custando Tá em inglês, talvez é legenda, eu não sei E eu não sei como é que vai ficar muito bem o áudio, porque sei lá, que eu não tenho o costume de mexer nele Mas beleza, vamo começar aí então Beleza, conversa enfiada Vamo começar aqui, o nosso personagem tem um visual bem da hora, mano Ok, deixa eu ver o volume aqui Deixa aqui, ok, vamo lá O jogo vai lembrar muito o God of War e de Vomequai Beleza, os gráficos são muito bonitos, tá rodando liso aqui aparentemente, é um jogo bem pesado E no meu celular ele travou muito, mano Tá, no olho vermelho Tá, tá falando que isso aqui é um olho no inferno Aí eu falei, hã? Tá Pena que não colocaram legenda em português, né mano? Tá, ok Tá, mandou eu entrar na porta Entrando na porta não, né? Lô, louco Tá Vamo lá O jogo tá me ensinando aqui, né? Isso aí, boa Calma aí, calma aí Vire o borde do jogo Eu sou bem forte, tá? Vamos ver aí Isso aí Ô, louco Eu lembro que tem uns especiais muito fodas, mano Que lembra muito o God of War Olha só que da hora Tava dando liso aqui, véi Nossa, no meu aparelho que é um Red Moon Note 4 Travou muito, muito Aí ia ficar feio em uma gameplay, né? Mas beleza, vamo lá Da hora é demais Eu curto esse tipo de jogo, né? Um hack and slash aí Vamo lá, véi Personagem azul, mano Azul é minha cor favorita Isso aí, louco Tem uma menina que fica me auxiliando, né, mano? Ô, louco, mano Quick time é 20, véi Ah, agora Ah, eu lembro disso aqui Eu pego um monstro E fico matando esse demonhão louco aqui, ó Toma Morre aí, seus ouvintes de K-pop Beleza Só morre Muito louco o jogo, galera Nossa, incrível Beleza Ok, vamo lá Um pouco Um pouco Ok, eu sei o que fazer agora Bom, meuco Tá Hum Beleza, isso aqui é forte Desvia, desvia Tá, eu tô nível 1 ainda, mano Boa, boa, boa Vamos lá Isso, 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 bora, bora, bora Tá, tutorial completo Nossa, falta muito pra ele morrer ainda Muito God of War, isso aqui Vamos lá Muito louco, véi Até agora rodou lindo, feliz, não deu um lag Tem que ter um celular bom Tá, celular da hora aí Tá, eu absorvi o poder da alma dele Logo vou ficar mais forte então Beleza, mano Ele falou que é desconfortável Ganhar esse poder aí, né Ele sugou as almas Tá, ele falou alguma coisa com almas Ele gritou ali Agnar Tá, eu vou passar esse diálogo aqui Ok Conseguimos aí Passar Ah, não, passamos pra nível 2 Tá, eu vou deixar o vídeo por aqui É só um vídeo rápido Só pra vocês verem como é que é o jogo Se você quiser jogar e comprar O link tá aí no comentário fixado Jogão Interessante Até a próxima aí Valeu Tanto uma presença poderosa Seria complicado Behold, a smelly rat 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 DEMMIT, POWER This is a hope